Mais alguns dados bem interessantes sobre o crescimento do consumo e dos dispositivos no país. E isso talvez seja um dos dados mais relevantes aqui. Hoje, em 2011, só 6% do tráfego foi gerado por dispositivos não PC. Dispositivos outros, o teu tablet, o teu smartphone, a tua televisão. Então se você somar tudo, dá aproximadamente 6% do tráfego total. Em 2016, isso vai ser 21%. E é uma tendência global. Se você olhar globalmente, aproximadamente em 2016, de 30% a 33% de todo o tráfego global acontecerá em dispositivos não PC. Então isso justifica, isso é o retrato da entrada dos tablets, a entrada dos smartphones com uma força muito grande, como o nosso melhor amigo. Na verdade, até categorias intermediárias estão sendo lançadas agora, maior que um smartphone, menor que um tablet. Então tem uma nova categoria que está sendo criada agora. Então todos esses produtos compõem essa estatística. Uma estatística importante também, como o Rodrigo mencionou, é que até ano passado, o tráfego que era gerado, que ia direto à televisão, era relativamente pequeno, dentro 1% do tráfego do consumidor final. Em 2016, vai ser 9% do tráfego do consumidor final, vai ser esse tráfego que roteia da televisão, das aplicações direto à internet. E isso é fácil de verificar se entra em qualquer anúncio das Casas Bahia, ou o que seja, ele já te anuncia a primeira coisa em uma televisão, onde você vai direto aos principais provedores de conteúdo e consegue assistir aquilo através da televisão. O tráfego médio em relação ao dispositivo móvel também tem uma mudança crucial de perfil. Você vai ver que o usuário médio de um smartphone vai estar gerando 500 megabytes de dados, ou consumindo 500 megabytes de dados por mês, contra os atuais 40 megabytes. Você tem que o tráfego de um computador vai ser de aproximadamente 10, um computador conectado a uma rede móvel vai ser de aproximadamente 10 gigabytes por mês, contra aproximadamente 1,5 giga por mês. Eu já estou nessa média, infelizmente, superior. E o tráfego médio de um tablet vai ser de aproximadamente 6 gigabytes por mês, enquanto hoje ele é bem modesto em cerca de 300 megabytes por mês. O que joga nessa direção? O nosso perfil de uso, forças corporativas de negócios de venda cada vez mais móveis, cada vez no campo, com todos os dispositivos que ele tinha no escritório. O consumidor também já faz questão de levar o seu dispositivo consigo aonde quer que vá. Eu recentemente estive num parque de diversão e fiquei assustado quando num carrinho com 10 pessoas, 4 estavam firmando a diversão com iPad e 2 com telefone. Então, você vê que o perfil do consumidor, ele leva a experiência com ele, ele leva o dispositivo de filmagem, o dispositivo de conversão de mídia. Muitas vezes está fazendo streaming para algum colega que está em outro lugar, fala, olha que legal que eu vou fazer. Então, é uma mudança do nosso perfil, tanto como negócios quanto consumidor, que impacta bastante as redes.